Aí o Viriaçante, Cristaldo, ligando lá na esquerda para Aravena num jogo franco. É a vez do Grêmio responder. Aravena no um contra um, trouxe para o pé direito, arriscou, Cássio Spalma! Aquilo que a gente imaginava, até por conta da necessidade de ambos, né? Um jogo franco disputado na bola. Desce o Cruzeiro, insistindo, bom passe para Lautaro na trave! Nessa luta contra o rebaixamento, Marlon, mais uma vez as costas do João Pedro, chega antes do Rodrigo Caio, deu um balão lá para dentro da área, a defesa afastou mal, sobrou, bola batida para o gol, Gabriel Verão! Aqui é Belo Horizonte, vai no lance aqui depois eu falo. Ele, Bright White, faz ótima inversão, Aravena vai ter a companhia do João Pedro, lá vem o chileno, o esticou, o João Pedro passou a linha de fundo, o cruzamento! GOOOOOOOL para o Grêmio! Na jogada que começa exatamente, justamente com Bright White, lá no meio de campo, um passe, Aravena inteligente viu o João Pedro disparando em velocidade, quando chegou a linha de fundo. Bright White que acabou de anotar o seu oitavo gol no Campeonato Brasileiro, e já já uma estatística bacana com relação dele na colaboração ao Doe e Goals. Olha o Cruzeiro para empatar, bola para fora! Olha o Grêmio recuperando a passe-bola, boa roubada de bola em velocidade, Doe botou na frente, faz bem a abertura para o Sotedo, entrou na área, dominou, ajeitou, Doe bateu, jogou para fora! Barreal, João Marcelo, livre, absolutamente livre ali o Matheus Pereira, pico da grande área para ele, Trabalhou por dentro, arrumou no verão, deu uma cavadinha nas costas do Reinaldo para o Matheus, que golaço! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Matheus Pereira! Para o Cruzeiro! Chamando a responsabilidade o primeiro tempo inteirinho! Apenas três rodadas. Aravena! Não marcou! O Willian disparou para a linha de fundo, o Lautaro de cabeça! Ele joga a direita do gol do Marquezinho! Ataca com o Monsalve, chamando por dentro o João Pedro. Pavon, primeira dele. Tirou Pavon de canhota, risca Cássio para fazer a defesa. Vai pintar a alteração aí na equipe do Cruzeiro com o garoto Japa. Monsalve, dribla, o Willian, sai a caça, lá vem Monsalve! Outro drible, Cássio, depois que o Monsalve adiantou bastante. Meio campistas de peso no banco, né? Tem Peralta, tem o Wallace, Japa vai na frente. Vamos ver o Grêmio. Pavon, chega um inteiro, cruzamento do Medenil, se ele trombou com a defesa. A bola vai passando, tirando tinta da trave do Cássio. Para passar uma orientação. O Willian vai fechando, vai afunilando. Boa, a bola na frente, domina para o chute, Marquezinho! Deves foi quem arriscou. Monsalve, dribla, o Willian, sai a caça.